Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bolsonaro critica quem reclama do auxílio emergencial e diz que o auxílio não é aposentadoria é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa noite Leandro, entro aqui em Arimaté de novo de queimadas aqui na Paraíba Olha só, o pretinho aqui está na mão, o Elite Platinum uma conquista que eu tive, agradeço muito isso a você, tá bom? Um grande abraço, boa noite, um bom final de semana Valeu Leandro, pelas suas dicas, pelas suas orientações, valeu mesmo Gente, deu na notícia do UOL, vamos a nota referente a essas informações dadas pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Bolsonaro critica quem reclama do valor do auxílio não é aposentadoria O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, dia 28 em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada que o auxílio emergencial não é uma aposentadoria e que o desejo pretende estendê-lo pelo menos até o fim do ano com uma importância menor do que o valor de 600 reais Tem cara já reclamando o tempo todo assim Isso não é aposentadoria, é uma ajuda emergencial Eu sei que é pouco, pra quem recebe, mas ajuda Pô, é melhor do que nada Afirmou o presidente Após um apoiador agradecer ao presidente pela ajuda do auxílio em dizer que Bolsonaro tinha que agradecer a Deus pelo que ele está fazendo O presidente respondeu Agradeço todo dia e peço ajuda para carregar essa cruz porque está pesada O presidente já está reunido com o ministro Paulo Guedes da economia no Palácio do Planalto para tentar fechar ainda hoje o valor da extensão do auxílio Bolsonaro também recebeu alguns técnicos da economia ainda não está definido o formato do anúncio Segundo um auxiliar do governo, apesar do presidente ter pedido mais estudos para também aprovar o programa Renda Brasil o foco das discussões de hoje estão na definição do auxílio emergencial Na sua fala de hoje, Bolsonaro lembrou que o auxílio emergencial de 600 reais custa aos cofres públicos 50 bilhões por mês e por isso justificou que o valor tem que ser reduzido O presidente gostaria, segundo seus auxiliares conseguindo uma parcela de 300 reais mas quer ouvir a equipe econômica e seus argumentos antes de bater o martelo Também uma outra matéria informando que praticamente 300 reais está batido o martelo, está definido o valor a população então não leva o troféu de 600 e sim leva uma medalha de 300 reais Veja o que o Gerson Camarote, com o ministro do G1, comentou A novela da prorrogação do novo auxílio emergencial está próxima do fim O presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo no valor de 300 reais até dezembro de 2020 Ele afirma isso baseado aos seus parceiros que estão lá dentro do Congresso mas que houve os parlamentares a comentarem sobre o assunto e está tudo previsto que será 300 reais e não mais 600 reais conforme os deputados, os senadores gostariam que fosse Quem dá o veredito final é o Jair Bolsonaro o presidente da República o nosso presidente, infelizmente com 300 reais a população a partir de agora, setembro, outubro, novembro, dezembro terá que se manter então com esse valor que realmente é apenas uma ajuda de custo e não sim um salário para poder manter essas pessoas aí nesse momento tão difícil que estamos vivendo junto à Covid-19 Muitas pessoas fazendo por dificuldades financeiras desempregados, perderam o emprego Muitas donas de casa que trabalhavam com faxina para poder se manter aí também tiveram a perda de emprego a perda de salário e com 600 reais mantinha aí um período a mais de sobrevivência junto à situação que estamos vivendo Com a queda para 300 reais então vai dificultar um pouco mais e essas pessoas terão que redobrar aí a tensão para esse novo auxílio de 300 reais que está próximo de bater o martelo e concluir então este valor Tá certo? Vamos ficar atentos mas está tudo indicando que será realmente 300 reais Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro e agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus!